E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Moto Socorro está em ação, hoje não na capital paulista, estamos em Guarulhos, na WE Motos, saiu ali o logo, vamos retirar essa XADV aqui 750, moto com destino a São Paulo, bairro da Lapa, vocês a belíssima fachada da loja, está aqui a picape do Moto Socorro, está aqui a XADV, vocês já viram o vídeo do 360 que eu fiz nela, a moto está embarcada sem utilizar o pezinho da moto, nem o gancho, nem o tipo de metal tocando ela durante o transporte, essa é uma fixação especial do Moto Socorro, lembrando que a gente também não prende pelo guidão, viu pessoal? A suspensão vai viajar livre durante todo o transporte, nosso telefone 11948666740 45 Motos Socorro, seu serviço de lixo para motos em São Paulo. E aí pessoal, moto desembarcada, pronta para uso do cliente, perfeitas condições, vou ensinar alguns aqui, clarei um pouco, aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.